Beleza pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui, porque há um tempo atrás eu fiz uma oporquia aqui nessa pitangueira Ela está até aqui a oporquia, continua aqui E a pitangueira ela deu frutos, ela tem frutos, nessa parte de cima aqui onde eu pretendo retirar para fazer o meu bonsai Só o que está acontecendo aqui, eu reparei que tem formiga aqui, muita formiga aqui por cima da terra Então eu vou tirar esse oporque aqui para ver como está aqui dentro, porque eu estou desconfiado que aqui tem coxonilha de raiz Então eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar a vocês, porque se tiver uma coxonilha de raiz aqui e não desenvolveu essa raiz O que aconteceu? A própria seiva aqui, a planta, ela criou como se fosse uma casca com a seiva dela para fazer o transporte aqui da seiva E não deu raiz ali, porque a coxonilha conforme vai sair na raiz, ela vai comendo ali a raiz Então eu estava muito feliz, mas quando eu vi as formigas ali eu fiquei preocupado Então eu vou pegar o celular aqui na mão e vou estar filmando ali o porquê para mostrar para vocês como está ali dentro Como eu disse aqui, olha os frutos dela, olha lá, frutificou a parte de cima, a parte de baixo não, isso aí eu não sei o porquê E até peço a vocês, vocês deixem nos comentários, aí vocês souberem como eu faço para resolver esse problema aqui Se isso aqui tiver coxonilha de raiz aqui dentro mesmo O objetivo aqui é aquele desmonte Olha lá pessoal, olha Como eu desconfiava Coxonilha de raiz Olha lá Olha lá, por isso que está cheio de formiga Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, olha Para vocês verem melhor Deixa eu ver se ela centraliza, se ela pega legal aqui Ela foca Ali, olha O que eu vou fazer aqui agora Eu vou estar trocando essa areia Essa areia eu vou ter que tirar ela todinha daqui Eu vou estar raspando aquela área ali Vocês podem ver que aqui, olha Tem um calo aqui que seria uma raiz Mas aqui, olha A própria seiva da planta A planta está criando uma forma de estar Ela está mandando Na verdade, agora eu entendi Ela está mandando a seiva Para o ápice aqui Está elaborando, né Por isso que por cima deu fruto E daqui para baixo não deu Porque não desceu A seiva elaborada Para estar fazendo aqui Entendeu? O que está acontecendo aqui O problema está sendo esse daí Creio eu, né Se vocês souberem qual é esse motivo Da parte de baixo não ter dado fruto Vocês deixem aí no comentário Tá? Eu vou parar o vídeo aqui Vou estar raspando essa parte aqui de novo Vou estar retirando isso aqui Essa madeira aqui Eu vou deixar ela bem limpa E vou estar tentando Esse é o porco de novo Tá? Porque eu não quero Cortar ela aqui Se eu cortar ela aqui sem raiz Eu vou perder a planta Mas essa terra aqui Já não serve mais Beleza? Vou parar o vídeo Vou estar fazendo de novo aqui E mostro a vocês Olha pessoal Já raspei a área de novo Limpei Tá? Tirei ali Pode ver que tem uma formiga ali Rodando ali Está procurando ali a coxonilha O que acontece? A coxonilha ela vem aqui Ela suga a seiva Então ela excreta aqui Uma substância açucarada É onde as formigas vêm pra cabo Onde elas estão Entendeu? Por isso que eu desconfiei Eu já cortei outro Recipiente aqui Eu vou estar pondo ele aqui Vou botar uma areia nova nele aqui E vou pesquisar aí Se vocês souberem Alguma coisa Como eu mato essa coxonilha aqui Pra não dar de novo Pra me dar Pôr algum produto Nessa areia Entendeu? Eu tenho aqui Uma areia branca Aqui Vou dar uma peneirada Tirar a parte mais grossa Dela ali E vou pôr aqui Tá? Eu estava até com o vaso pronto Aqui já Eu ia passá-la pro vaso Mas agora É só fazer aqui Refazer aqui de novo E pôr algum produto aqui Pode ver que a parte de baixo Aqui ó Ela já cicatrizou E aqui ela deu esse Como se fosse um As calcificou um calo aqui Vai sair a raiz Tá vendo? Mas só o que acontece A coxonilha Não deixa Ela tá Consumindo aqui A seiva elaborada Que tá descendo aqui Ó Pelo Deixa eu Parar aqui mais um pouquinho Vou pôr ali Depois já volto Com ele pronto Aí pessoal Troquei Tá vendo? Botei uma terra Bem grossa Aqui ó Tá? E agora o que acontece Eu vou tá aplicando aqui Alguma Algum produto Enraizador Por que? Eu deixei Que eu fiz na Araçaúna E Araçaúna Pegou né? Deu bastante raiz Aqui Eu sem aplicar Nenhum Nenhum aditivo Aqui nessas raízes Nenhum No mercado Tem aí Tem vários produtos Enraizadores Agora eu vou tá Aplicando Tá? E vou também tá aplicando Algum inseticido Aqui Entendeu? Pra poder tá Controlando Essa coxonilha Porque nela Não deu Podem ver aqui Só lá na raiz Eu desconfiei Por causa das formigas Beleza? Então pessoal Então pessoal O vídeo de hoje Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Tenha ajudado vocês De alguma forma E a lição Isso aqui é Vocês estejam sempre Expecionando as plantas Eu tenho costume De todo dia Parte da manhã Tá olhando Essas plantas Para ocorregar E olha Toda ela Toda a estrutura Delas Ela tá dando Fluco Eu tenho As rosas Desertas Aqui Eu me deparei Com isso daí Eu já tava Um pouco desconfiado Aí como eu disse Vou procurar agora Algum produto Aí no mercado Pra mim tá Dando um Um jump Aí nessas raízes E também tá controlando Essas coxonilhas Com algum inseticido Se vocês souberem De algum Que já tenham Utilizado Que vocês Ou que Alguém utilizou Se vocês saibam Eu vou agradecer Beleza Se vocês deixarem Pra mim aí Uns comentários Não toquem Porque como eu já disse Na arte do bonsai Eu sou um estudante Tá Me deparei Com isso daí Porque a minha ideia É tirar essa parte De cima aqui E fazer um bonsai Aqui pra cima E daqui pra baixo Eu ia fazer Um quengai Mas eu vi Alguns comentários aí Até num grupo Lá do WhatsApp O rapaz falou Não quengai Pra pitangueira Não fica legal E andei pesquisando E geralmente Ela fica Natural Aí eu deixei Esse galho Aqui como De sacrifício Subindo E esse Que ia ser O quengai Aqui Também ia ficar Muito alto Teria que ser O de baixo Aqui Aí eu fui Poder Tirei o arame Já desliguei Eu estou deixando Aqui E vou deixar Duas Pitangueira Aqui é o natural Essa daqui De baixo Estou pensando Em deixar Ela Nivelada Aqui No flat Eu vi No canal Uma Jabo de cabela Dessa forma Tá Então é isso aí Agradeço a você Que assistiu o vídeo Até aqui E até o próximo vídeo Valeu Tchau